Hora certa, meio-dia e vinte e nove. Sem pai nem mãe, o pai, o pronto atendimento infantil, vai voltar a ficar ao Deus da Ará. Como se a história tivesse sido completamente resolvida, né? Vocês lembram que a Prefeitura contratou uma terceirizada, e esta terceirizada deveria colocar pediatras lá pra cumprirem todos os plantões. A gente falou ontem aqui, das mil novecentas e vinte horas que tinham sido contratadas, menos de mil tiveram o plantão cumprido por profissionais colocados pela empresa. Apenas 44% do volume total. Depois disso, começaram a surgir rumores ao longo dos últimos dias, de que essa empresa ia literalmente... Vem cá! Cai fora! Só que até então, era uma conversa. Ontem, um pouquinho depois do Balanço Geral, a gente recebe uma nota da empresa, dizendo que sim, ela vai pedir o rompimento do contrato firmado junto à Prefeitura de Londrina. Ela não vai seguir atuando no pai. Este é o contrato que foi feito com dispensa de licitação devido à urgência. Este é o contrato que estava em vigor. E agora, a empresa, que numa nota oficial, fala que... Ó, o Grupo Avive fala em vários momentos aqui que a Prefeitura não faz uma triagem adequada e que chegam todos os tipos de casos lá no pai. E mais do que isso, ela chega a dizer... Mostra aqui, por favor, o último parágrafo, né? A empresa atua em mais de 180 municípios e preza pelo bom atendimento e pela ética nas unidades. E não seria diferente no pai. Mas sem os ajustes de gestão e estruturas solicitados, torna-se inviável a continuidade da prestação dos serviços. A empresa culpa a Prefeitura de Londrina, culpa a Secretaria Municipal de Saúde, diz que há problemas de gestão no pai no pronto atendimento infantil e diz, você viu aí no final do documento, que ela presta o serviço em 180 cidades e faz direitinho. E só não conseguiu fazer em Londrina porque a Prefeitura não fez a parte dela. É o Grupo Avive. É a empresa falando em nota oficial sobre essa história. A partir de agora, a gente vai entender tudo isso. Como é que fica o pai a partir de agora? Essa empresa para hoje? Tem um prazo para que ela deixe de prestar o serviço? Pedro Marconi, tem reportagem, vamos ver. A empresa contratada pela Prefeitura para fornecer médicos para o pronto atendimento infantil faz graves acusações. Na nota enviada à RICTV, a empresa lista uma série de problemas que estariam fazendo com que os pediatras se negassem a trabalhar na unidade. Entre as dificuldades estariam a falta de prontuário eletrônico, a demora no atendimento da regulagem do SAMU e a triagem inadequada. A prestadora de serviços ainda diz que há falta de profissionais nos postos de saúde, o que sobrecarrega o pai. As UBSs teriam menos da metade dos médicos necessários. As queixas são mais um capítulo da queda de braço entre a empresa e a Secretaria Municipal de Saúde. Com tantos impasses, a terceirizada disse que encaminhou para o município o pedido de rescisão do contrato, que foi assinado no começo de maio e teria duração de seis meses. A reação da vive gestão de serviços médicos acontece após a Prefeitura alegar que ela não cumpriu o acordo e abrir um processo administrativo. Segundo documentos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, de 1.098 horas, que deveriam ter sido preenchidas pelos médicos da empresa, foram disponibilizados profissionais para apenas 48 horas. Temos lá um contrato que são 1.920 horas mensais, entretanto eles não têm conseguido ofertar tudo aquilo que nós solicitamos. E dentro das penalidades previstas no contrato, os mais graves são a rescisão com multa e a declaração de noniedade para que a empresa não participe de outros processos licitatórios com a administração pública. Quem vai definir isso, volto a dizer, são os fiscais de contrato da Secretaria de Gestão Pública de acordo com as informações que eles vão obter dentro desse processo, levando em consideração a ampla defesa, o contraditório, que é o que rege a administração pública. A empresa informou para a saúde que pode ficar até junho, se a Secretaria quiser. Enquanto isso, o pai segue lotado e com a possibilidade de continuar com buracos na escala, sem o contrato emergencial para ter mais pediatras. O pai é a solução, vocês têm batido constantemente no pronto-atendimento infantil, sobre demora, sobre atendimento, mas hoje, por exemplo, nós temos sete médicos lá atendendo. Eu desafio um outro lugar na cidade de Londrina que tenha sete médicos atendendo. Entretanto, um lugar só não vai dar conta da demanda, o que a gente precisa entender é o que está acontecendo com a pediatria. E nós estamos sendo responsabilizados por ter médico. Essa história é complicada e, ó, eu estou falando de algo que mexe com a população inteira. Me dá a imagem ao vivo do pai, por favor. Pronto atendimento infantil, nesse momento, meio-dia e 35. A nossa equipe está lá. Já, já eu vou saber do Rafael Machado qual é a situação de momento. E mais do que isso, né? Como é que funcionam as coisas a partir de agora? Quanto tempo vai demorar para essa empresa romper esse contrato? É automático? Os médicos que ela fornece, apesar de não estarem cumprindo a totalidade das horas, cumpriram 44% do que era esperado. Ou seja, alguns profissionais atuaram lá. A gente vai seguir nessa história, tá? Mas antes, meio-dia e 35, vou ao vivo para o pai agora, para o pronto atendimento infantil, onde está o nosso Rafael Machado. Deu para perceber, Rafa, pela primeira imagem aí, que a situação não está a nosso contento. Estou vendo gente de pé, estou vendo gente sentada do lado de fora. Voltamos a registrar aquela superlotação no pai. Ontem a gente mostrou aí, a coisa estava um pouquinho mais tranquila. Hoje, pelo jeito, já complicou de novo, Rafa. Já complicou de novo, Juliano. Essa situação que mais acontece aqui no pronto atendimento infantil. É essa cena aqui, olha. Crianças do lado de fora, junto com seus pais. É uma cena até de cortar o coração, viu, Juliano? Muitas crianças aqui, por conta dos problemas respiratórios, estão, claro, doentinhas, estão chorando, reclamando. E a gente vai conversar agora com algumas mães aqui, para saber quanto tempo. Senhora, esperando atendimento há muito tempo? Desde as 8 da manhã, até agora. Passou pela Criança? Passei, está no número 20 agora, que foi chamar. É um descaso. É um descaso, porque a gente vem aqui, eles não atendem, trata a gente mal. Sem contar que esses dias eu vim, deram a medicação errada para a minha filha, empipocou todo o corpo dela, inteiro. Os vítios estão todos aqui. A mulher deu a dosagem alta, quase matou a minha filha. E a senhora está esperando atendimento há muito tempo? Não, eu cheguei agora, acabei de chegar. Falaram alguma coisa? Quanto tempo está demorando para criar? Não, não falaram nada. Só vou para aguardar. Tá bom. Juliano, vamos tentar ouvir mais algumas mães aqui, que estão aqui do lado de dentro. A situação aqui do lado de dentro também, olha, está bem complicada. Nesse momento, bastante, muitas mães aqui sendo atendidas. Amigão, boa tarde. Quanto tempo esperando atendimento? Acabei de chegar. Acabei de chegar? Falaram alguma coisa, perspectiva de ser atendido? Não. Nada, né? Não, não pode ser pela triagem. E a senhora, esperando atendimento há muito tempo aqui, moça? Um pouquinho, faz uns 15 minutos que eu cheguei. Júlia, essa é a situação aqui de momento. Muitas cadeiras ocupadas, só que o que acontece agora? O contrato dos médicos que foram contratados aí por essa empresa, que é aqui de Londrina, a solicitação para rescisão do contrato foi feita nesta segunda-feira para a Prefeitura de Londrina. Nós entramos em contato com o secretário municipal de gestão pública, o Fábio Cavazotti, ele está em Curitiba, não sabia dizer à nossa equipe se algum funcionário foi notificado a respeito desta rescisão. Mas a empresa, Juliano, se comprometeu a trabalhar durante parte do mês de junho, até porque algumas escalas também estão completas com eixos profissionais. Agora fica a cargo aí da Prefeitura saber se realmente esse pedido de rescisão será ou não atendido. Enquanto isso, a situação aqui no Pai é essa. Muitas crianças doentes, com problemas respiratórios, doenças respiratórias, aguardando um atendimento que parece cada dia mais demorado, Juliano. É, pelo menos as pessoas que você ouviu, Rafa, é importante a gente colocar isso aqui, as pessoas estão dizendo que chegaram a menos tempo. Gente que chegou a menos de uma hora, gente que chegou a menos de duas horas. Eu estou dizendo isso por quê? Porque um atendimento com um pediatra num convênio particular aqui em Londrina está demorando duas horas, quando não demora mais. A gente falou aqui ontem dessa falta de pediatras na rede pública, na rede particular de saúde. Então, até duas, duas horas e meia, três horas... Eu sei que é difícil para o pai que está lá com o filho, passando mal, com dor, esperar todo esse tempo. Mas até aí, ok. O que não dá para aceitar é sete, oito, nove, dez, onze, doze horas, como a gente já viu acontecer. O Rafa já disse, então, que a Prefeitura, através do secretário Fábio Cavazotti, disse que não tem conhecimento ainda dessa rescisão, desse pedido para que o contrato seja encerrado. A gente vai continuar acompanhando de perto. Nós tentamos também uma palavra do secretário municipal de saúde, Felipe Machado, mas ele, nesse momento, também não se manifestou. A empresa garantiu que fica ainda neste mês de junho, não sei se até o final do mês, mas garantiu que vai estar presente nos próximos plantões, até para não deixar de mora para outro pai também, sem médico algum. Mas, se a coisa já está complicada, eu não sou a mãe de nanão, mas estou prevendo que a coisa pode se complicar ainda mais de agora para frente. Está muito difícil manter a escala do pai completa. E a gente está num período mais friozinho, onde os problemas respiratórios nas crianças vão aumentando, a gente ainda está com a Covid por aí, com gripe. Então, tudo isso pode complicar as coisas no pronto atendimento infantil. A gente vai seguir acompanhando, como a gente sempre fez aqui com o jornalismo da RIC TV. Meio-dia e 41. E aí